Opa! Esse é o InsiderCast. Eu vou fazer uma pergunta para você. Empreender é uma alternativa profissional? Olha só, empreender pode ser uma alternativa não só profissional e financeira para muitas pessoas, mas nem tudo é um cenário cor-de-rosa. Nesse InsiderCast, vamos desmistificar quatro mitos e falsas impressões que circulam por aí sobre o empreendedorismo. E a gente vai falar com uma pessoa, um profissional, que já atuou dos dois lados do balcão, que é o José Carlos Macedo, mais conhecido como Macedo. Ele é sócio fundador e CEO da InsurTech All Insurance. Ele está há mais de 45 anos no batente e desde 2017 como empreendedor. Macedo, seja muito bem-vindo à nossa nave aqui em InsiderCast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fabio. É um prazer estar aqui e poder passar a minha experiência para vocês. Poxa, o prazer é nosso, Macedo. Eu já tenho uma primeira pergunta, uma curiosidade. O que mais atraiu você no empreendedorismo após essa longa jornada de carreira executiva, de CLT? O que mais te atraiu nesse mundo do empreendedorismo? Eu acho que a experiência que eu adquiri nas empresas que eu passei, como eu brinco muito, eu fiquei esses vários anos que você citou, que eu não quero repetir, como executivo também. E eu aprendi muito, eu ganhei muita experiência, tanto no mercado nacional como no mercado internacional, com empresas com boa carreira, vamos dizer assim. E o que mais me empolgou é que eu aprendi alguns valores, eu comecei a criar propósitos pessoais, que isso, através do empreendedorismo, realmente eu consegui colocar em prática. Então, o que mais me atraiu foi isso, foi trazer meus valores e poder colaborar em novas empresas, com gerações de emprego, e seguir esse caminho do empreendedor que é apaixonante. Ele tem aí os seus frios na barriga, mas é apaixonante. Marcelo, eu vou confessar aqui, a gente está há um ano empreendendo. Depois, minha perspectiva pessoal, sempre trabalhei como CLT, e desde outubro começamos esse empreendimento aqui do Insidercast, junto com meus dois grandes amigos aqui de jornada, que é a Bá Rodrigues e o Cleiton Lúcio. Eu queria chamar primeiro a Bá Rodrigues, a menina de São Vicente, que está aqui abrilhantando esse episódio com a gente aqui. Seja bem-vinda, Bá. Obrigada, Fá. Que recepção calorosa. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Uma cedo, seja muito bem-vinda à nossa casa. Cleiton Lúcio, você está por aí? Ou só porque você é o rei das luzes, o rei de Santos, a adjacência, a bataixada santista, né? Sumiu. Houve boatos de que você não estaria neste episódio, que ia faltar luz. Mas acho que a luz voltou e você está aí presente com todas elas, não é isso? Seja bem-vinda ao Insidercast. E aí, Bá, obrigado. Macedo, muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente. Fábio, muito obrigado pela introdução. Então, cara, realmente, aqui, avisaram que eu ia fazer um reparo aqui no transformador, aqui perto de casa, mas até agora a gente está aqui com as luzes. Então, se eu sumir durante o episódio, eu peço desculpas à audiência, mas foi por motivos de força maior. Mas vamos lá. Enquanto tem luz, o show não pode parar. Cara, para começar, Macedo, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas encaram isso como um mito, né? Acho que é o mito que o empreendedor iniciante mais tem, que é o seguinte, né? O empreendedor não tem chefe. Você acredita nisso? Nossa! Não acredito. O empreendedor é o que mais tem chefe na vida. Ele tem os funcionários que acabam sendo o chefe dele. Ele tem os clientes que acabam sendo o chefe dele. E, pior ainda, se tiver investidores, que aí realmente você tem bastante chefe e chefe para valer. Mas você, por dentro, consegue administrar muito isso, né? Apesar de você não ter chefe, você tem uma cobrança pessoal, interna, muito forte. Então, na verdade, isso é um mito. Falar que o empreendedor não tem chefe, para mim, é o cara que tem muito mais chefe dentro da minha experiência. Macedo, agora eu queria continuar essa lista de mitos com um segundo mito, que é que o empreendedor trabalha pouco e faz seu próprio horário. Você acha que é isso mesmo? Ou não é bem assim que manda o figurino? Oba! Sabe o que é legal? Esse negócio do horário é bem bacana, porque, no fundo, não é você que faz o horário. O horário é que faz você. Entendeu? Porque o empreendedor trabalha 24 horas por dia. A mente dele é uma mente que é impressionante. Quem tem esse DNA acaba se apaixonando por isso, vira um vício, porque tudo o que a gente enxerga, tudo o que a gente está fazendo, mesmo você, na praia, com os teus amigos, se passar um sorveteiro oferecendo um sorvete, você já começa a pensar como é que você poderia vender melhor, como é que você poderia fazer melhor, como é que você poderia empreender ali na praia. Então, na verdade, a gente é movido a isso, a gente é movido a uma paixão de empreendedorismo. Macedo, o terceiro mito é que todo empreendedor é rico. Muitas vezes o que acontece, né, Macedo? O empreendedor, muitas vezes, precisa se endividar para começar o próprio negócio. E ele tem que pensar muito, às vezes, a longo prazo. Então, ele tem que, muitas vezes, fazer um investimento e nem sabe se a ideia que ele criou para resolver um problema do cliente vai vingar. E o que você pensa sobre isso? Todo empreendedor é rico mesmo? Se fosse assim, cara, todo mundo... Não existiria mais funcionários CLT de jeito nenhum. E vocês estão passando por isso agora. Mas, o que eu posso te dizer assim, né, o empreendedorismo, ele te gera essa oportunidade de um dia você fazer um grande gol. Então, existe esse sonho da gente conseguir fazer um grande gol. Mas, ele nunca deve ser pensado no curto prazo. Isso é uma jornada pessoal de longo prazo. A cada empreendimento que você monta, você tem que ter um bom planejamento, uma boa estratégia, mas sempre pensando no longo prazo. Porque o curto prazo pode fazer com que você realmente perca esse pouco que você tem muito mais rápido. O bom de você pensar no longo prazo é que, se você perder, você perdeu no longo prazo. Você aproveitou mais a jornada do que você pensar no curto prazo, tá? Então, o que eu te falo é isso. Todo empreendedor é rico de otimismo, né? E é rico de amor pelo negócio dele. Isso eu posso te dizer que sim. Agora, rico de capital, tem... Você consegue chegar a isso. Eu acho que é uma oportunidade. O Brasil é um país que gera muita oportunidade por empreendedorismo. Então, a pessoa pode sonhar, né? Pode sonhar e conseguir esse sonho. Nós temos vários exemplos. Então, eu acho que é isso. Macedo, falando em questão de sucesso, né? Cara, pra ser empreendedor, realmente tem que nascer com alguma coisa diferente, porque é desafio atrás de desafio, como a gente tem visto aqui no episódio. Mas, assim, o quarto mito, né? Seria que o sucesso pro empreendedor é instantâneo. O que você acha disso? Isso, isso. Boa, Cleiton. É assim, cara, na verdade, principalmente aqui no Brasil, nós tivemos, sei lá, há uns cinco, seis anos atrás, ou até um pouco mais, uma bolha de... que todo mundo montava um PowerPoint. Foi a bolha junto com a internet, né? Se montava um PowerPoint, cara, nem você ia comprando esse PowerPoint. Então, todo mundo saiu com isso. E, realmente, teve aí algumas riquezas rápidas, né? Mas isso mudou muito no mercado e no mundo, né? Quando você olha o mundo, São Francisco, Palo Alto, né? Lá teve muito... A bolha nasceu lá desse negócio de ter empresa gerando... Tendo um valuation enorme no curto espaço de tempo. Só que isso vem mudando com o tempo. E, por isso, né? Eu fico até um pouco feliz, porque eu sou um empreendedor mais sênior, vamos dizer assim, né? Enfrentando essa moçada mais jovem aí. Mas a energia é igual e com muito mais experiência, né? Então, isso abre um caminho para dizer assim, cara, nós temos que ter pessoas que tenham ideias, pessoas que tenham sonhos, mas pessoas que saibam fazer acontecer. Então, para isso, essa jornada necessita de você montar uma boa equipe que demora, né? Na parte do empreendedorismo, eu acho que o maior desafio que a gente tem é montar um time, time motivado, de uma boa equipe. e fazer essa jornada, ela virar uma empresa lucrativa ao longo do tempo, né? Então, esse negócio do empreendedorismo instantâneo vem diminuindo muito. A questão do empreendedorismo de palco, né? Que a gente fala, né, Macedo? Isso. Vem diminuindo cada vez mais. Mas agora chegamos na parte da primeira pergunta para conhecer mais o Macedo e menos o empreendedor. Chegou a hora da nossa pergunta, Coringa. Vamos escolher aqui... Nós não, você vai escolher o número de 1 a 10 e a gente vai ver aqui qual pergunta vai cair para você. Número 7. O número mais pedido do nosso Insider Cash. É mesmo, né? Um dos nossos números preferidos também. Nosso número da sorte aqui também. Bom, Macedo, eu queria perguntar para você sobre vitalidade. Você falou de ser um empreendedor mais maduro, né? Que compete com os mais jovens do mercado. Mas você é muito jovem. Conta para a gente esse segredo da vitalidade que vai muito além do que diz a nossa carteira de identidade, mas está aqui na nossa cabeça. Qual é o segredo para manter esse espírito empreendedor? Não deixar a peteca cair e estar sempre com esse bom humor aí presente. Boa pergunta. Eu aprendi, eu queria... Junto com o empreendedorismo, eu acho que... Eu sempre cito isso. Eu tenho um empreendedorismo familiar, né? Eu tenho meu empreendedorismo profissional e meu empreendedorismo familiar. Que construir uma família não é diferente de você empreender, né? Porque você tem que criar uma família sólida, uma família feliz, unida e muito bem postada. Que é meu caso, né? Então, esse é um dos motivos da minha energia e minha felicidade é o fato de eu ter em volta, né? Minhas filhas, meus netos muito unidos e nossa família sempre foi voltada muito ao esporte, né? Então, todas as minhas filhas vêm do mundo do cavalo, eu também, através do meu pai. E uma coisa que eu aprendi é sempre ter uma agenda para o meu lado pessoal, para cuidar de mim, né? Então, hoje, eu sou uma pessoa muito disciplinada, que é o que precisa também para o empreendedorismo. Então, eu sou tipo daquele, assim... Eu tenho um personal trainer que está comigo há 24 anos, muito dedicado. Eu tenho a disciplina de três vezes por semana fazer a musculação, duas vezes por semana fazer a minha ioga, finais de semana eu estou com meus amigos jogando tênis, estou me divertindo, né? Então, eu tenho uma disciplina em volta de mim que isso me traz uma paz interna e um equilíbrio muito forte para enfrentar esses... os nossos maremotos do dia a dia. Então, é isso. Se você quiser me perguntar, é isso. A gente tem uma dedicação aqui muito pelo lado do esporte. Muito amor, muito ioga e vamos em frente. Macedo, agora a gente vai falar um pouquinho do seu empreendimento, a All Insurance. A gente tem um dado que somente 10% dos brasileiros tem uma cobertura de seguros, o que torna esse mercado segurador muito atrativo aqui no Brasil. Inclusive, a All Insurance inspira-se no Open Bank, que é a agenda do Banco Central que promete redefinir o setor financeiro. E vocês estão falando muito da questão do Open Insurance. Qual que é o modelo de negócio de vocês e como vocês pretendem se diferenciar no mercado promissor, mas altamente competitivo, já que a gente tem grandes players no mercado? Qual que é o segredo? Você que conhece já esse lado, você já esteve desse lado aqui, desse mundo do seguro, você sabe que esse nosso mercado ainda tem muito o que fazer. O mercado de seguros hoje, ele representa ainda por volta de 4% do nosso PIB e ele ainda é um mercado a ser muito explorado, como você acabou de colocar. 10% só dos brasileiros possui alguma cobertura de seguros. Então, essa abertura que a própria SUSEP vem dando, a própria tecnologia nova que chegou e todo mundo volta e a própria pandemia deu uma abertura muito grande para o mercado de seguros. Explico isso. Os nossos canais de distribuição, eles eram muito focados antes, somente em bancos, direto nos corretores de seguros, focado talvez nas redes varejistas e nosso mundo digital era muito, muito, muito pequeno no mercado de seguros. Só que, com a minha experiência e o que eu aprendi muito lá fora, principalmente nos Estados Unidos, eu vi que esse mercado, o mercado digital nos Estados Unidos hoje representa 30%, 35% do mercado de seguros. E aqui no Brasil ainda estava em zero. Então, essa oportunidade que nós buscamos através dessa desenvolvimento muito forte em tecnologia, remodelar produtos, né? E também, agora, com a chegada do Open Bank, surgiu o Open Insurance. Então, agora, o mercado de seguros, ele está se posicionando como ele deve. Ele é um mercado que ele não pode depender só de canais de distribuições de outras entidades. o mercado de seguros, ele precisa reeducar o nosso público, né? Inserir o nosso público no mercado de seguros, porque ainda é muito baixo, tem pessoas que ainda não entendem, e esse é meu intuito, e esse é um dos meus, um dos, faz parte do meu propósito, é fazer a inclusão educacional do seguro no mercado, para esse mercado poder crescer. Porque o mercado de seguros, eu suspeito, porque eu sou apaixonado, eu acho que a gente tem muita coisa boa ainda a doar. O que é doar? Existem muitas coberturas de seguros muito baratas, simples, objetivas, que o pessoal ainda não prestou atenção, como é no mercado americano. A hora que nasce uma criança, a pessoa já pensou em fazer um seguro para garantir a universidade dessa criança. Isso não custa caro. E o mercado de seguros precisa quebrar esse gelo. E nós, da ONU, como Insurtech, é isso que nós estamos fazendo. A primeira coisa que nós estamos criando para o nosso público é acesso. Como essa pessoa ter acesso rápido ao mercado de seguros, a nos encontrar mais fácil, a poder perguntar, a poder aprender o que realmente o mercado de seguros possui de riqueza para trazer para esse público. Tanto para o público de classe A, B, C, D e E. Nós podemos ajudar a gente. Eu acho que até uma coisa que a gente já vem desenhando na ONU, estamos buscando isso, estamos trabalhando, é como nós vamos causar um impacto social. Nosso primeiro propósito é criar um impacto do crescimento do mercado de seguros, e o segundo é como nós vamos criar um impacto social através do seguro e serviço. Então, é isso. Eu acho que é esse que está sendo o nosso DNA agora. Sensacional, Macedo. Durante a sua fala, eu fiquei pensando que realmente o Brasil é um mercado ainda, entre aspas, virgem para o mundo dos seguros, porque a população não foi educada. Por exemplo, quando o bebê nasce, criar um seguro para que quando ele esteja ali com seus 18, 19, 20 anos, ele já tenha esse seguro para fazer a faculdade. Cara, acho que quase ninguém pensa isso no Brasil e é algo que em outros países é tradição praticamente. Então, é um mercado que realmente tem muito a crescer ainda e aquelas empresas que focarem realmente um pouco do seu capital na parte educacional, na parte de criação de marca, na parte de realmente ir até o prospect e até o cliente realmente vai se destacar e eu acho que vocês estão de parabéns pela sua fala. Agora, eu queria entrar na parte de desafios pelo seguinte, a gente costuma ver que a esmagadora maioria dos profissionais que a gente entrevista aqui no Insider Cash são pessoas de sucesso e que têm um sucesso noticiado nas redes sociais, nos sites das empresas e tudo mais. Mas a gente acredita também que antes de todo sucesso vêm os desafios. Então, por exemplo, você é veterano do setor de seguros, está há muitos anos no mercado, você já passou por grupos como Bradesco, Aeon, Pan Seguros, liderou a chegada de modalidades no mercado local como os seguros nas contas de energia e expansão da garantia de itens comprados no varejo e desde 2007 você está à frente de um novo projeto, mas agora como empreendedor. Eu queria saber durante toda essa trajetória quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais e o que você aprendeu ao superá-los? Você diz na trajetória de empreendedorismo, né? Sim. Tirando o lado do executivo, né? A trajetória de empreendedorismo é assim, Cleiton, eu comecei a aprender também a olhar por ser empreendedor a olhar também fora do mercado de seguros, né? Eu empreendi em algumas empresas, por exemplo, de call center, algumas empresas de tecnologia, como Ativity, por exemplo, que é uma empresa que está aí no mercado, uma empresa que gera aí 50 mil empregos dentro da empresa, eu fui um dos sócios fundadores, já fui empreendedor em cervejaria, a antiga da Dubir, na Juscelino Kubitschek, ela continua no sul ainda, mas nós que trouxemos para São Paulo, né? Então, é uma área de entertainment que a gente aprendeu a empreender, mas um dos maiores desafios, por exemplo, no mercado de seguros em si é que é um mercado que ainda para a turma da grana, vamos dizer assim, dos fundos de investimento, Venture Capital, ainda é um mercado muito obscuro, eles ainda olham muito com um pouco de dificuldade, então, o investimento para esse mercado, tirando o investimento das próprias seguradoras, ainda não chegou para valer, está chegando, mas chegando timidamente, né? Então, com isso, esse é o primeiro desafio, como a gente atrai muito mais capital, mas um capital com visão mais de longo prazo, não uma visão de curto prazo, por quê? Porque esse mercado precisa ser reeducado e é um mercado que precisa criar um impacto social, para isso precisa de longo prazo, então, esse é um dos maiores desafios, e o outro desafio maior nessa parte de empreender, como eu já tinha citado, é você conseguir atrair pessoas, pessoas com mesmo propósito, pessoas com visão não de curto, mas de longo prazo, que é o que o meu mercado exige, né? E a construção desse time, né? Que é uma satisfação pessoal minha, o meu propósito pessoal é gerar emprego, é ajudar as famílias através do trabalho, ajudar os jovens através do trabalho, isso é que me dá uma satisfação pessoal muito grande, mas não deixa de ser um grande desafio. Macedo, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio, passou super rápido, queria muito que você deixasse, então, um recado final para a nossa audiência, e as redes sociais suas, e da Oshurns, para quem quiser acompanhar essa sua trajetória de empreendedor e de pessoa também. É, na verdade, o que eu queria deixar para todos, né? É que o empreender, apesar de toda essa dificuldade, o empreender, ele não precisa ser só empreender sozinho, você pode empreender onde você está hoje, na sua própria empresa, no seu trabalho, no seu CLT, porque eu tenho certeza que se você empreender, você vai se destacar, né? Então, não deixe de empreender e tenha esse sonho, que é um sonho, como disse o Fábio, com frio na barriga, mas com uma satisfação pessoal bastante grande, né? E, como profissional, o que eu quero continuar e deixar com uma mensagem é, empreendedores, vamos continuar construindo isso, vamos continuar construindo pessoas, vamos inspirar pessoas e vamos levar esse amor por esse desenvolvimento para todos. Então, era isso que eu queria deixar, se vocês quiserem me encontrar nas minhas redes sociais, vocês entrem no jcmacedo.oficial, é meu Instagram, ou das nossas empresas, como o Vaide assegurou, que é a nossa empresa voltada aí para desenvolvimento de seguro para a pessoa física, ou até da nossa road, a Oinsurance, no Instagram. Fico lá à disposição e sempre vou estar disponível para vocês que queiram falar sobre esse assunto apaixonante que é o empreendedorismo. Obrigado, obrigado, Fábio, obrigado, Cleiton, obrigado, Bah, satisfação e estar aqui com vocês. Satisfação é nossa, Macedo, foi muito legal perceber todo esse teu movimento empreendedor que não é de hoje e não, não tem limite de idade para um sonho acontecer, como você brincou lá no começo do nosso papo, tem muito empreendedor novo, estou batendo de frente, você tem experiência que muitos deles não têm, você já tentou e errou várias vezes, você tem uma outra visão ainda melhor e mais madura de mundo, de empreendedorismo, você tem uma visão ampla de mundo e isso não tem preço, você tem vivência e com certeza você vai ainda empreender em outras coisas pelo teu perfil, não vai parar por aqui, você vai ainda empreender em muito mais coisa e é um exemplo para a gente que está começando nesse caminho e como você disse é viciante, quando esse bichinho pica, a gente, a mosquinha pousa no nosso braço, não tem como a gente falar que não quer mais, porque uma vez que a gente vira empreendedor, a gente não consegue mais ser CLT. Então, meu, muito obrigada a você, Macedo, queria agradecer também aos meninos, ao Cleiton e ao Fá e passar a bola agora para o Cleiton, a gente se encontra no próximo Insidercast. Obrigado, realmente, vou pegar um pouco da sua frase no final aí, que é o seguinte, depois que você empreende, dificilmente você volta para o mundo CLT, principalmente aqueles que têm uma veia empreendedora, no meu caso, eu comecei por necessidade e hoje, graças a Deus, eu faço por opção empreender, porque a gente brincou durante o episódio que o empreendedor não tem chefe, mas, cara, a gente tem chefe o tempo todo, é o cliente, são os fornecedores, todo mundo parece que é o chefe do empreendedor, essa é a grande verdade, mas é muito prazeroso você criar algo e você ver aquele negócio que você criou tomando forma, crescendo e ajudando e impactando a vida das pessoas. Então, existem algumas pessoas como nós aqui, que somos empreendedores, que são meio loucas e a gente quer realmente transformar o mundo através do nosso trabalho e através das coisas que nós sabemos fazer de melhor. Então, se você é empreendedor, entenda, vai ter desafio sim, todo dia vai ser um desafio, mas todo dia vai ser uma oportunidade de crescimento e de impactar a vida de talvez milhões ou até milhares, talvez até milhões de pessoas com o seu negócio. Então, empreenda, o empreendedorismo é que move o mundo. E outra coisa, o insight que eu tive aqui também sobre o nicho de seguros, cara, é um nicho extremamente promissor, porque como foi visto aqui no episódio, é um nicho que carece de educação, é um nicho que carece ainda de mostrar para o grande público que realmente é útil ter seguro e como é, quantas pessoas aí às vezes queriam ter um pequenino seguro para uma eventualidade e não tiveram nem o entendimento que poderiam ter esse seguro e acabam sofrendo consequências por não terem. Então, se você também quer empreender no nicho de seguro, vá em frente, mas empreenda da maneira, entre aspas, correta, que é educando e ensinando o seu cliente as vantagens de ter seguro. então o Brasil ainda é um país muito promissor para quem quer empreender, mas também é um país muito desafiador, mas no final das contas e no final do dia, quem é empreendedor sabe o quão bom é empreender. então meu muito obrigado a todos vocês insiders que nos acompanham até aqui e que nos permitem sim ser empreendedores todos os dias. E Fábio, muito obrigado também por compartilhar esse episódio comigo e é com você. Muito obrigado, Cleiton, obrigado, Bá, Macedo, que honra receber você aqui no Insidercast. Hoje eu tive o privilégio de falar de duas paixões, a paixão do empreendedorismo e a paixão dos seguros. Eu trabalhei praticamente 10 anos no mercado segurador, dentro de uma empresa seguradora, Alianso Seguros, e tenho meus pais como empreendedores do ramo de seguros, ambos são corretores de seguros, eu vejo a luta constante deles no empreendedorismo e também no aculturamento do seguro, para mostrar para as pessoas que o seguro pode ser muito útil para a vida delas. A gente tem a cultura no Brasil muito mais da cultura do automóvel, do seguro alto, mas tem tanta coisa para a gente mudar no país e passa pela educação, de tornar mais acessível o seguro, como o Macedo falou, para o grande público e, mais claro, para que ele entenda as entrelinhas, as cláusulas contratuais dos seguros também. Então, é um mercado realmente muito apaixonante e, como o Macedo falou, o sonho move no empreendedorismo e o sonho transforma, como o seguro também transforma as pessoas, transforma, salva reputações, salva empresas, por exemplo, empresas que são inundadas, por exemplo, em um desastre natural, o seguro está lá para cobrir e, muitas vezes, salvar a dignidade de muitas famílias. Então, o papel social do seguro também precisa ser discutido como o empreendedorismo que a gente discutiu nesse Insidercast. Poxa, foi uma honra estar com vocês. Se você gostou desse episódio, segue a gente lá no arroba Insidercast, a gente está no Instagram, no LinkedIn. Tem dúvidas, sugestões, manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercom.com Eu vou desligando aqui a chave dessa nave mãe chamada Insidercast e vejo vocês num próximo episódio. Porque eu fui!